Porque a gente sabe, quem acompanha mais de perto, com certeza, tu acompanhando isso como professora, pesquisadora, sabia que a vida dos palestinos estava insuportável naquele momento, que frequentemente mortes vinham acontecendo, ataques israelenses vinham acontecendo contra a população palestina, e que aquela ação do Hamas não foi um raio em céu azul. Não foi assim, de repente, um grupo decide fazer um atentado contra civis israelenses sem nenhum contexto, porque foi isso que apareceu para as pessoas. Faltou este contexto do que estava acontecendo naquele momento, na faixa de Gaza, quando o Hamas decide fazer aquela ação. Então, acho que tu podia contar um pouquinho para a gente sobre esse contexto atual, daquele momento antes do atentado. O contexto é um contexto de 16 a 17 anos de encerramento da faixa de Gaza, ou seja, de clausura da faixa de Gaza. Isso aconteceu quando, em 2005, ainda era vivo o general Ariel Sharon, e ele resolveu... O cálculo dele era, vamos remover os colonos israelenses que vivem dentro da faixa de Gaza, assim como tem colonos na Cisjordânia, tinha 8 mil colonos na faixa de Gaza, era um número muito pequeno para uma população àquela altura de um milhão e meio de palestinos. E, portanto, era muito oneroso para Israel manter a segurança desses colonos, que, afinal de contas, estavam ilegalmente vivendo ali, em território ocupado, consumindo mais água, tendo benefícios e tudo mais em relação à população. E é óbvio que eles tinham que ser protegidos pelo exército. Então, chegou o momento em que Ariel Sharon, o cálculo dele foi dizer, vamos remover esses colonos. A faixa de Gaza, para boa parte da camada da liderança palestina, a faixa de Gaza não interessava. É só mais recentemente que foi descoberto o gás natural no mar de Gaza e passou a haver um interesse econômico, mas isso não havia na época. Então, o cálculo foi, vamos remover a população israelense, os colonos, 8 mil colonos, e aí a gente passa a controlar a faixa de Gaza do lado de fora. Controlando fronteiras, espaço aéreo, espaço marítimo, é muito mais barato, muito mais seguro, porque impede conflitos com possíveis mortos israelenses. O cálculo foi todo esse. Ao fazer isso, ficou, portanto, possível exatamente exercer esse controle, fechando e transformando a faixa de Gaza num enorme campo de concentração, ou gueto, ou prisão a céu aberto. Vários nomes já foram usados para designar a faixa de Gaza. De fato, é um território onde a água é racionada, controlada por Israel, a quantidade de calorias que entram na faixa de Gaza é controlada por Israel, medicamentos, gás, energia elétrica, todo tipo de suprimento para a vida, controlado, tudo que entra e tudo que sai é controlado. As pessoas não conseguem sair com enorme dificuldade, melhor dizendo. Em períodos mais tranquilos, uma pessoa, para preparar a sua viagem para sair de Gaza, levava mais de um ano. com permissões, preparos, filas, esperas para ter essa permissão. Um professor que quisesse sair e passar uma temporada em outra universidade fora da faixa de Gaza, passava por um, dois anos de espera, de preparo para essa viagem. Jovens que nunca colocaram o pé para fora. E mais frustrante ainda, o mar é controlado, o espaço marítimo. Então, a pesca que é uma válvula de escape, um meio de vida para a população de Gaza, também é controlado. Um barco que vai, frequentemente leva a tiro, é ordenado a voltar. Então, o controle é tão, tão grande, asfixia é enorme, é completamente asfixiada. A energia, ela é, em tempos normais, sem crises maiores, ela é fornecida durante certas horas do dia, durante certos dias da semana. Eu dirigi uma amostra de cinema documentário por muito tempo, e uma vez a gente recebeu um documentário que era uma criança que estava sendo operada com uma operação de peito aberto no coração, acabou a luz no meio da operação. Assim, essa situação. Então, isso é a faixa de Gaza. Tem filmes aí que mostram, filmes muito bons, que mostram essa situação. Portanto, o contexto em que esse ataque do Hamas acontece, o primeiro contexto inicial é esse. Segunda coisa, tem também o fato de que o governo palestino, ele se cindiu em dois, a partir de 2006, 2007, porque as eleições que aconteceram naquela época, em 2006, janeiro de 2006, foram boicotadas pela comunidade internacional, porque deram vitória parlamentar, era o Conselho Nacional Palestino, o Hamas obteve a maioria dos votos. Ao receber a maioria dos votos, a comunidade internacional não aceitou, digo, a União Europeia, o próprio Israel, os Estados Unidos, não aceitaram o resultado dessas eleições, e passaram a reter verbas que seriam passadas por acordo para o governo palestino, para a autoridade palestina e as suas instituições, o seu parlamento. Portanto, aconteceu um conflito entre o Hamas e o ONP, o Fatah, que levou à cisão desses dois, porque o Fatah também não estava contente com a vitória do Hamas, menos ainda com o corte de repasse de verbas, colocou a culpa no Hamas, enfim, houve uma... Depois eu posso até explicar melhor, mas terminou o período de guerra civil com uma cisão entre esses dois líderes populares, políticos palestinos. E aí a base do Hamas sempre foi a faixa de Gaza, o seu lugar de origem, lugar de força, e ele se estabelece na faixa de Gaza a partir de 2007. E a OLP nasce em Jordânia, como já era o caso. Aí significa o quê? Que você tem a faixa de Gaza governada pelo Hamas legitimamente, se você for ver. Não é que o Hamas perdeu um golpe na faixa de Gaza, ele venceu eleições, tá? Então, ele foi reduzido à faixa de Gaza, mas ele depois venceu eleições. E aí, uma faixa de Gaza fechada, enclausurada, o Hamas é o governo, ele expulsa a OLP da faixa de Gaza, depois dele mesmo ser expulso da Cisjordânia, estabelece assim um governo que é considerado como inimigo e terrorista, por parte de Israel, União Europeia e Estados Unidos. Então, aí você tem um quadro completo, né? Um controle absoluto, um governo inimigo, designado terrorista, e Hamas realizou atentados à bomba durante a segunda entifada, realizou terríveis atentados em ônibus, em Jerusalém, em café. Em 2004, declarou que abria mão de atentados à bomba contra civis inocentes. Foi um período alto, né? De pragmatismo, de grande auge de pragmatismo do Hamas. E, no entanto, o desfecho é esse, né? O desfecho é esse governo cindido e o Hamas declarado como governo inimigo. A partir daí, Luciana, foram quatro ataques com centenas de mortes cada um e até 1.200, 1.400 mortes cada um. Maioria dos mortos civis, entre eles, todas as faixas de detalhes que você quiser, desde 2005, 2006 até hoje. Agora, esse ataque que a gente está vendo após essa ação do Hamas, que foi sem precedentes, nunca tinha acontecido isso, esse é o quinto ataque massivo. E lembrando que teve também, só para finalizar, um movimento de resistência não violenta, que o mundo ignorou. Durante dois anos, de 2018 a 2019, houve a grande marcha do retorno. Toda sexta-feira, centenas de pessoas iam até a fronteira, a região do muro, protestar, ou seja, a fronteira com Israel, protestar contra a clausura, o encerramento, a transformação da faixa de Gaza nessa prisão a céu aberto. E foram recebidos, tipicamente, sistematicamente, a bala. Bala de borracha e munição real. Centenas de mortos também, talvez 300, talvez 500, ninguém sabe exatamente quantos mortos nessas manifestações não violentas. Então, os palestinos, Luciana, já tentaram de tudo. Resistência não violenta, ataque terrorista, se quiser chamar, tudo que você possa imaginar, eles já tentaram e o mundo não dá ouvidos. né? Obrigada. 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 Obrigada.